Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmandade, saldo a todos vós com a santa paz de Deus. Agora, irmandade, eu vou ler mais um salmo aqui, postar no canal, mandar esse vídeo. O povo do mundo, né? O pessoal que não sabe, a irmandade em geral. Eu vou orar aqui o salmo 141. Glória a Deus! Senhor Deus, dá-me capacidade para me enxergar, Senhor. Glória a Deus! Senhor, a Ti clamo, escuta-me, inclina os Teus ouvidos. Glória a Deus! A minha voz, quando a Ti clamar. Ai, Senhor da glória, me ajude. Glória a Deus! Saiba a minha oração. Suba a minha oração perante a Tua face, como incenso. E seja o levantar das minhas mãos, como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Aguarda a porta dos meus lábios. Não incline o meu coração para o mal, nem para me ocupar de coisas más. Com aqueles que praticam a iniquidade e não comam das suas delícias. Fira-me! Fira-me, ó justo! Será isso uma benignidade? Repreenda-me! Será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Porque continuamente, continuarei a orar a despeito das suas maldades. Quando, hoje está ruim. Quando os meus juízes foram arremessados na rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e suca a terra, são os nossos ossos espalhados. A boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em Ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediço dos que praticam a iniquidade. Caiam, os ímpios, nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu, hoje eu tô, eu não tô muito bem nessa vista. Pior ainda. Porque tem dia que a minha vista tá embaçada, tem outro dia que a minha vista tá mais limpa. Mas eu agradeço a Deus de ter colocado esse salmo nesse canal, né? Porque eu fiz um voto a Deus e eu tô cumprindo. Então, eu agradeço a toda a irmandade, né? Que me acompanha, que estão se inscrevendo nesse canal. Eu agradeço a Deus e peço que Deus abençoe a cada um que está me seguindo, né? E os que não estão me seguindo também. porque só Deus sabe o que a gente passa, né? O que nós temos que passar. Tudo o que nós vamos passar e o que nós estamos passando tá escrito no livro das crônicas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é misericórdia. Deus é tudo na nossa vida. Irmandade, eu sado a todas com a santa paz de Deus que o nome de Deus venha a ser hoje e sempre louvado. eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam nesse canal pra mim dar força pra continuar colocando os vídeos, né? No canal pra mandar espalhar as promessas de Deus no mundo. Mandado, eu peço. Leiam junto comigo, leiam na comunhão, né? Porque eu peço perdão por algum obstáculo que teve também, né? Que eu quase não enxergo, mas eu já tenho outra Bíblia prometida que é pra me ler, né? e eu vou ler, não vou tropeçar, vou enxergar melhor. Eu agradeço a Deus por tudo que só o nome dele seja hoje e eterno louvado. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus!